Ah, que sono! Hoje eu quero fazer alguma coisa ousada, eu quero ser ousado hoje, os amiguinhos do meu colégio é tudo ousado, eu quero ser também, deixa eu ver, ousado, vou matar o creeper no Minecraft, oi, não morre esse cavalo filho da mãe, vou hackear alguém então, deixa eu escrever aqui pra hackear alguém, vamos ver se eu consigo hackear, não consigo, é muito código, essa coisa ruim aqui, pera aí, já sei, vou pedir pro meu pai me ajudar a ser ousado, por que não? Eles devem estar aqui no quarto deles, papai, mamãe, ei, ah, esses sapequinhas estão todos lá embaixo, vou lá, vou lá, vou falar com eles, ah, papai, mamãe, ah, eu já falei pra você, velho, desgraçado, eu já falei pra você parar de comprar pão naquela padaria lá que vem tudo mofado, ah, papai, mamãe, tá brigando, eu já falei lá quanto mais, mamãe, eu cozinho aqui, ai, que susto, pirralho, tamanho de cabeça, ó, mamãe, eu quero, eu quero ser ousado hoje, ousado, aí sim, quem que vai te maliciar hoje? Não, mamãe, eu quero fazer alguma coisa ousada, alguma coisa fora da lei, ah, tem, tá louco, maninho? É sério, tem uma arma aí pra mim, vou matar alguém, tá, aqui, ó, pega aqui, ó, não, não, essa arma aí é ruim, tá com chulé, vai aqui, tá na moto, credo. Papai, seu pai tem, eu vou fazer batata. Papai, você tem uma arma? O que você quer, meu filho? Eu quero uma arma. Ah, que arma? É uma arma, que atira, que sai bala. Ah, eu tenho uma de água. Ah, de água não mata ninguém. Mamãe, papai não tem, aliás, ele tá meio louco hoje. Ah, esse velho, o velho, e a arma que eu comprei ontem? Ah, eu tenho uma faca, menino. Pode ser uma faca, pode, pode, uma faca aqui, que arranca bastante sangue. Isso aqui é uma faca, tem estilingue, isso aqui é, tem estilingue, tem cutelo também, tem martelo. Ah, eu, eu gostei desse cutelo aqui, quero cutelo. Tem arma pra tá na cabeça do velho. Oh, 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 a mulher louca, oh. Aí, ó. Bom, mamãe, você viu aquele cara que se mudou na biblioteca aqui do lado? Ah, eu ouvi falar, né, parece que ele é meio louco. Então, eu quero matar ele. Ah, eu também. Cala a boca, velho, ninguém tá com você. Ah, papai, então tá bom. Se você quer também, eu também quero, vamos, vamos. Não, mas tem que ser com cautela. Com cautela? Tem que ser com cutela, isso sim. Oh, a machadada na cabeça. Machadadona ou machadadinha? Por que que isso é que o pai fala? Seu pai tá maluco. Ah, eu vou comer um pão aqui, peraí. Vamos lá, então. Mas, peraí, o cara tá ali mesmo, filho? É, disseram que ele mudou na biblioteca, que ele tá trabalhando aqui. Mas, filho, você viu? Mãe, dá pra falar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Cala a boca! Ah, mamãe, bate nesse velho. Desculpa, filho. Pai, fica quieto. Vem, pai. Vem cá, vem. Vem, louco. Vem aqui, velho. Isso, isso. Vem cá, velho. Fica atrás de mim, veludo. Vem. Vem, louco, veludo. Bom, então, mamãe, agora ele tá aqui. Vamos conversar com ele. Uh, cala a boca, velho. Você vai cagar ali, ó. Eu tô falando. Fica quieto, papai. Mamãe, ali, ó ele. Oi? E aí? E olha lá, o cara mova o jogo. É. Ô, moço, quanto que tá o livro da Peppa Pig? Dois real. Dois real. Seu pai tem, seu pai tem aqui. Joga aí, papai, dois real para mim, faz o favor. Dois real aqui atrás. Nossa, pai, pedi dois real, não, sessenta e quatro real. Aqui, moço, dois real. Me dá o livro da Peppa Pig. Quer mais? Não, eu só quero o livro da Peppa Pig. Não quer um coelhinho, não? Não, já tem coelhinho. Pega aí o livro da Peppa. Aí, filha, que bonitinho. Ah, papai, mamãe, ela me deu um urso, não, o coelhinho da Peppa. Oh, oh, dá um negocinho pro moleque. Ai, 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 você não vai dar o livro? Você não vai dar o livro? Oh. Você não vai dar o livro? Bate nele, mamãe, bate nele, bate nesse cara. Cadê? Vai matar, chegou. Ele morreu. Mamãe, você matou o vizinho. Vamos sair daqui logo, filho. Deixa eu ler o nome dele aqui. Cadê? Você sabe o nome dele? O cara morreu Link, Link, o nome dele é Link, mamãe Vambora, vambora, filho Mataram ele Mataram, nós temos que mudar de casa agora O homem fica aqui mesmo Ele não sabe que nós morremos E se a polícia for ali? Ah, danado Ele fala que foi seu pai Isso aí mesmo Ele fala que foi o pai que tem problema de cabeça E deu surto nele Filho, filho, fica no seu Joguinho, qualquer coisa você tava Mandando aquela, jogando videogame Não, mamãe, preciso deixar Alguma coisa pra Limpar o corpo do cara lá Mas deixa ele lá Ele já deve ser sido abduzido por Aliens, filho Não, mãe, e se o cara não morreu mesmo E ele ressuscita? É que ele morreu, ele não ressuscita não Ele é uma pessoa Não, mamãe, ele é um monstro mesmo Monstro da onde? De sete cabeças? Papai, papai tá louco, mamãe Papai... O papai... O papai... O papai tá louco Ele correu aqui que nem louco Tá louco, véi? Tá matando Ele tá ficando sem voz Fazer um xixizinho aqui, peraí Ah, quero segurar Ih, alafio O que eu tô falando? Que cheirinho ruim Fazer uma rabada aqui pra nós, viu, filho? Tá bom, faz uma rabada aí com leite com lençada Beleza, vou mandar bala Ok Porque eu tô com fome Depois desse assassinato, mamãe A última refeição que eu vou fazer na minha vida, né Porque o policial vai matar eu Não vai nada, filho Eu vou dar uma acotelada na boca dele Tá bom Dá comida aí, mamãe Tô com fome Pega comida aqui, ó Comida? Tem aqui também comida Não, pega comida aí, mata alface Ah, alface, tá bom Vou comer alface Gostoso, né? Credo, mamãe Negócio azido, amargo Quer tomar um suco de repolho? Aqui, ó Ai, tô Não quero isso aqui não, mamãe Suco de repolho Vai peidar repolho Ah, mamãe Tô pulando Ah, aqui Ó, mamãe Olha aqui, ó Ó, louco Cê viu, filho? Cê viu, meu peido? É muito monstro, né? Tem essa aqui também, ó Tá, papai, também Pra você voar um pouco Nossa Nossa, mamãe Que isso? Fiquei Nossa, mamãe Tá dando de arreia Ai, que nojo Mamãe Tá dando de arreia Vai ficar com cagadeira Poison Poison Witness O que é o Witness? Vou mandar o Witness aqui Aí, filha Vem aqui, ó Vê esse aqui, ó Se funciona Não, mamãe Mata não Mata não Não vou matar, não Isso aqui não mata, não Filho, ó Ah O que ele faz? Eu não sei Eu fiquei com... É isso, não? Tô, tô, só tô meio fraco Deixa eu mandar uma monstro Pra você aqui, então Não, mamãe Tô com sono Vou dormir, tá? Tá bom, filho Você já vai? Já, já vou Minha mãe tá louca Minha mãe tá louca Quer mamar, filho Quer mamar Não, mamãe Não, mamãe Eu vou dormir Tchau Boa noite Boa noite, filho Dormi com Deus Amém Você também Tchau Tchau